Muito boa noite, azulinos e azulinas. No programa de hoje vamos falar do jogo Dorense vs Confiança. Vamos lá? Roda, meu querido. Bem, vamos começar com o nosso adversário, né? O Dorense chega à sexta rodada na penúltima colocação, precisando de uma vitória não só para fugir do rebaixamento, como também sonhando com a possível e remota classificação. Para isso, o touro do Dorense tem que ganhar as duas partidas que faltam pelo campeonato Sergipão e torcer pelo tropeço dos seus adversários. Com um retrospecto apenas de uma vitória e um empate em três derrotas é uma tarefa difícil, principalmente que o seu adversário é um time de série B do campeonato brasileiro, que é o líder do Sergipão, que é o líder da Copa do Nordeste e que precisa da vitória para se aproximar do título do primeiro turno, o que dará para a equipe azulina o direito a disputar a Copa do Brasil 2021. Mas o touro espera que o fator campo ajude a essa proeza. É difícil? É, mas como diz aquele ditado, enquanto há esperança, há vida, né? Bem, vamos falar do maior, do mais querido, do mais apaixonado, do mais amado time do futebol sergipano. Estamos falando do dragão azul do bairro industrial, do gigante operário, do time dos proletários. Vamos falar então do confiança? Confiança! Bem, o confiança de técnico novo vai a Nossa Senhora das Dores enfrentar o touro dorense. O confiança precisa da vitória para praticamente garantir o título do primeiro turno do Sergipão 2020. O excrete azulino terá bibi no comando técnico, pois Mateu Costa deve estar no banco apenas para observar e passar algumas instruções. O novo técnico de confiança foi apresentado ao elenco e aos jornalistas ontem e ficou impressionado com a estrutura que encontrou lá no Sabino Ribeiro. Devido às péssimas condições do estádio Anísio Azevedo, o dragão deverá já sair do Sabino Ribeiro pronto para o jogo. A partida está marcada para as 15 horas e 30 minutos lá na cidade de Nossa Senhora das Dores. Vários azulinos vão mais cedo para aproveitar o espaço relax e para tomar banho de piscina, depois comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, relaxar para depois assistir esse jogo tão importante para o confiança. O time do confiança para essa partida deve ser o seguinte, Rafael, Enes, Luan, Nirley, Everton, Amaral, Jefferson, Danilo Pires, Reis, Ítalo e Mikael. Esse é o provável time que vai enfrentar o Dorense amanhã em Nossa Senhora das Dores a partir das 15 horas. Esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, quem puder compartilhar o nosso muito obrigado, quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, nos ajuda a tornar o confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima!